Em Governador Vladares, várias instituições se organizam para o tradicional desfile cívico de 7 de setembro. Nossa equipe foi conferir as preparações e a reportagem está aqui, no telão, pode balançar. As vésperas do 7 de setembro, os ensaios para o desfile cívico em toda a cidade estão nos ajustes finais. Na escola municipal Adélia Ribas, no Planalto, os estudantes fazem os últimos alinhamentos com os professores. A turminha está afinada e ansiosa para a quinta-feira. A Isabelle Vitória, do terceiro ano, é um dos alunos que não vê a hora de apresentar no circuito tudo o que tem aprendido nos últimos meses na fanfarra. Ainda mais por ser o primeiro desfile que ela participa. Eu estou com o coração muito acelerado, eu estou muito ansiosa, porque esse é o meu primeiro desfile. Então, a barriga começa a... eu não sei explicar. A gente treme, a gente começa a arrepiar, porque é a nossa primeira vez. Aí a gente sente um pouquinho de vergonha, mas a gente vai se acostumando e passa. Ela tem um motivo ainda maior para tanta ansiedade. Porque eu queria que meu pai orgulhasse de mim. A Lara Gabriele, do oitavo ano, também está empolgada. A aluna já faz até planos para o pós-desfile. Já quero mexer com o instrumento, trombete, piano e vários outros, porque eu amo tocar, gosto de música, amo música. Então, está sendo muito divertido. A diretora afirma que todo o esforço e desafios de fazer acontecer o desfile, antes mesmo de ver o resultado final, já valeram muito a pena. A gente pega esses meninos aqui, no início do ano, sem saber pegar numa baqueta, num instrumento. E aí, assim, com um período muito curto, eles começam a fazer esse show todo aí, dominam e conseguem arrasar. Tanto eles, como os meninos das apresentações, da prática de assistência, as meninas do balé, os meninos do projeto. O que eu estou falando aqui não descreve o que eles vão fazer lá. Ah, viva a música, viva a arte, isso é ótimo!